Com mais de 30 anos de atuação no mercado brasileiro, o Grupo Bittencourt é uma consultoria especializada em contribuir com o crescimento de redes de franquias e varejo. Eu vou conversar agora com Liana Bittencourt, diretora executiva da empresa. Tudo bom, Liana? Tudo bem, Eli. Tudo ótimo. Durante a pandemia, o Grupo Bittencourt fez uma série de estudos para entender o comportamento das pessoas e do varejo. Quais são as mudanças mais significativas? Como serão as lojas do futuro? A gente identificou alguns pontos bastante relevantes e que eles interferem, eu diria, definitivamente nas operações de varejo. Primeiro é que o consumidor passou por um aprendizado digital e nós, no Grupo Bittencourt, não acreditamos em retrocesso de aprendizagem. Então, se ele passou pelo aprendizado digital e ele interpretou essa questão de hiperconveniência, de entregas de soluções, de facilidade no dia a dia dele, ele incorporou na sua rotina essa facilidade que o digital traz. Então, esse é um ponto bastante relevante que leva a uma mudança no que vai ser o varejo. Outro ponto de mudança de comportamento de consumo, e isso não é de agora, mas a pandemia forçou um pouco mais essa evolução, é o quanto os consumidores estão mais ativistas de causa. Só que isso, Eli, já é uma... não é um assunto da pandemia, ele só foi exponenciado devido à pandemia. Nós, os consumidores já pedem por marcas com alma, marcas com propósito há algum tempo. Então, mais do que o resultado de lucro no curto prazo, eles querem saber o que mais que essa companhia faz pelo mundo. Então, um aprendizado digital, uma interpretação de maior conexão com as marcas, só por essas duas frentes já tem muita alteração naquilo que o varejo precisa ser. E se a gente sair olhando no nosso Brasil as operações, as lojas, a maior parte delas ainda são lojas, lojas prateleiras. Lojas que têm lá um perfil absolutamente transacional e uma série de prateleiras expondo o produto, como se o único objetivo daquela loja fosse fazer a venda daquele produto. Isso, pra mim, é um modelo que já é defasado há anos. A pandemia só vem forçar, mais uma vez, o empreendedor a se atualizar. Como seria uma loja ideal? As lojas deveriam se concentrar em ser delivery de tudo. E o que é o delivery de tudo? Delivery de tudo é porque ela passa a ser um hub pra que o consumidor tenha experiência nela ou por meio dela. Delivery de tudo é você interpretar que a sua loja é mais do que uma entrega de produto. Ela é um momento onde você pode entregar uma solução completa. Vamos imaginar que eu sou uma loja de festas pra criança, que eu vendo produtos pra festa pra criança. Eu também posso criar produtos e ou serviços que eu entregue pra criança um entertainment, uma ação de entretenimento live. Então, a partir da loja, eu posso fazer ali um cenário onde eu entrego pra criança que tá em casa uma ação de entretenimento. Então, a loja do futuro, pra mim, ela é uma loja que é palco pra entrega. Ela é uma loja de solução completa. Ela também é experiência. Mas ela não precisa mais obrigar o consumidor a ir até ela. Ela também pode ir até o consumidor. Então, a reinterpretação daquilo que significa aquele ponto de venda. E um ponto bastante relevante é ela ser hub. Porque os consumidores querem mais conveniência. Sendo assim, quanto mais rápido eu entrego, melhor. E a forma mais rápida de entregar é você ter vários hubs pelo país. E como é que você tem vários hubs pelo país? Transformando a sua própria operação de varejo também num hub. A gente que atua muito com o franchising também, é uma reinterpretação das redes. A forma com a qual eles podem também ser delivery de tudo. Delivery de experiência, hubs de entrega. Então, não dá mais pra pensar que a loja é uma loja prateleira, é uma loja que serve apenas pra expor produto. No Brasil, já temos bons exemplos desta loja delivery de tudo? Eu acho que por completo, não. Mas eu posso citar algumas marcas aqui? Pode, fique à vontade. Tá bom. Eu acho que o Magazine Luiza faz um trabalho brilhante naquilo que se refere a se tornar as lojas hubs, essa interação. Eles têm a Lu, que é uma forma icônica, representação de uma mulher que nunca envelhece, que tá ali sempre conversando, que eu acho que é muito bacana. Ela gera um relacionamento emocional com os consumidores. Pra mim, o Magazine Luiza é um exemplo. Acho que o Fred tem feito um trabalho brilhante. A reserva do Rony, pra mim, é um exemplo muito interessante, porque ele cada vez mais tá se reinventando. E tem essas marcas que conversam com as pessoas, né? E não marcas que transportam, através de uma personagem, seja uma global ou qualquer coisa nesse sentido, algum estilo de vida. Eu acho que esse modelo é um modelo cansado. As pessoas querem conversar com pessoas. Elas querem interpretar pessoas. E eu acho que isso é o mais relevante. Nessa retomada, a personalização é uma palavra-chave? Assim, personalização não é novo. E eu não tô falando de personalização, colocar as minhas iniciais num produto. Eu tô falando de personalização, de, de fato, essa interpretação da necessidade do seu consumidor. Eu acho que a personalização é uma palavra-chave, sim. Mas só a personalização não adianta. Ela tem que vir com conveniência. Ela tem que vir com tecnologia que facilite a vida do consumidor. Eu acho que empresas que achem formas de facilitar a vida do consumidor, elas estão à frente do seu tempo. À frente, digo, naquilo que o consumidor, de fato, deseja. Bom, nesses mais de 30 anos do Grupo Bittencourt, vocês ajudaram muitas empresas a expandirem os seus negócios. Qual é o conselho que você daria para um empreendedor agora? O que ele deve mais prestar atenção daqui pra frente pra essa retomada da economia com mais segurança? Eu acho, tem até uma frase, eu acho que a gente não pode desperdiçar nenhuma crise, né? Eu acho que essa é uma crise de... A gente tem até um produto chamado Realign Your Core Business, assim. É um momento de realinhamento. Reinterprete. A sua empresa está pronta pro futuro? O que você faz hoje te faz se sustentar no futuro? Ou não? Ou você entendeu que uma crise como essa, que coloca as pessoas em casa, já te faz parar a sua companhia? Será que você tem soluções? Eu acho que é um momento de realinhamento do core. É um momento de reinterpretação. A gente tem apoiado muitas empresas a olhar pra sua operação e entender se ela é suficiente pra continuidade ou se ela precisa ser revisada. Porque o consumidor já não pede produto, ele pede solução. Ele já não pede uma venda, ele pede relacionamento. Então, às vezes, a forma com a qual você está concebido, ele não é suficiente pra te colocar perene no tempo. Então, um conselho é utilize a crise pra reinventar o seu negócio. A gente tem feito muito conceito de indústria indo pro varejo. Quer dizer, indústrias que estão interpretando que só tá lá na prateleira do supermercado sem ter um ponto de venda com o consumidor é pouco. Elas não se aproximam, elas precisam se aproximar. Elas precisam contar as suas histórias. Elas precisam ter essa conversa. Então, o ponto de venda, ele é um momento muito bom pra isso. E ainda que o ponto de venda tenha restrição eventual desse deslocamento, ele é o palco pro live. Então, eu acho que a gente tem desenvolvido muito o projeto de indústria indo pro varejo, interpretando que ter loja é bom, mas não precisa ser loja transacional exclusivamente. Ela pode ser loja que é palco, inclusive, pro live. Então, eu acho que tem uma frente bastante relevante é reinterprete o seu negócio, faça um realinhamento do core mesmo, pra entender se o que você tem hoje serve pro futuro ou se você precisa repensar. E conhecer as pessoas e não taxá-las, né? Como antigamente era feito, né? Ah, você é da classe AB, segmentar por região. Hoje não. Hoje é o comportamento que vale, a atitude de cada pessoa, porque cada pessoa é única. Mas, Eli, olha que interessante isso que você abordou. A gente, durante muito tempo, falou da geração X, a geração Y, a geração G, Z, né? E tudo bem, só que, de repente, você vê lá gerações, de uma forma, se comportando da mesma... A pandemia colocou todo mundo se comportando da mesma forma. Isso é muito interessante parar pra pensar. Quer dizer que todos aqueles escalonamentos de comportamento por gerações, tem gerações absolutamente semelhantes de épocas absolutamente distintas. Então, é one-to-one mesmo. E não dá pra fazer isso em tecnologia. Então, é a tal da personalização que você chamou mais cedo. Liana, amei o nosso bate-papo. Esse é o primeiro de muitos, porque a gente... Nossa, se deixar, a gente fala horas aqui sobre o novo consumidor e a nova loja do futuro. Adorei. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela entrevista. Tá bom. Muito obrigada. E fico à disposição pra novos papos. Também, eventualmente, quem queira acompanhar no Instagram, Liana Bittencourt. A gente lança muito... Eu pesquiso muito conceito de varejo no mundo inteiro. E fico ali compartilhando com as pessoas.